Quando falamos de assassinos em série e pessoas mentalmente perturbadas, é natural que imaginemos pessoas adultas ou até talvez pessoas idosas, mas dificilmente pensamos em criança. Ao olhar Robert e John pela primeira vez, você dificilmente acreditaria estar olhando para dois assassinos, porque as aparências enganam. Olá fanáticos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui quem vos fala é Ruth Macedo. Pessoal, já vai deixando aquele like. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva pessoal para não perder nenhuma história que trazemos aqui para vocês. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu? Então, bora para o vídeo. Em 1993, esses dois garotos de apenas 10 anos de idade chocaram o Reino Unido com um crime bárbaro. Robert Thompson e John Venables tiveram uma infância bastante difícil. Tom era o quinto filho de sete irmãos, nascido em 23 de agosto de 1982. Seu pai abandonou a família desde o início, fazendo com que sua mãe entrasse em depressão e se tornasse alcoólatra. Em determinado momento, a mãe de Topson, inclusive, chegou a tentar suicídio. Venables também, pessoal, nasceu em Liverpool, em 13 de agosto de 1982. Seus pais eram separados e, ainda que sua figura paterna estivesse presente, sua mãe tinha um comportamento bastante agressivo com o garoto. Ela também foi descrita pessoal como uma mulher que era vista frequentemente com vários homens diferentes. Thompson e Venables eram bons amigos. E, ainda que de alguma forma fossem rebeldes, eles não tinham muitos problemas com a lei, exceto pequenos furtos. Mas, no fatídico dia pessoal, eles decidiram levar seus crimes a um nível muito alto. E o mais assustador é que James não foi a primeira criança que eles tiveram como alvo naquele dia. Primeiro, pessoal, eles tentaram afastar da mãe uma garota de três anos e seu irmãozinho, de dois anos e meio. Mesmo não tendo conseguido, eles não desistiram. Eles viram, então, James e sua mãe em um açougue. Embora a mãe de James estivesse segurada em sua mão, em algum momento pessoal, ela largou para pagar as suas compras. Foi quando, então, né, os garotos decidiram pegar a criança. Segundos depois, ela olhou para baixo e percebeu que o seu filho já havia desaparecido. Ela disse em uma entrevista pessoal que não deveria ter largado a mão de seu filho em momento algum, mas, infelizmente, ela teve que largar. A mãe do garoto havia alertado a segurança do shopping que anunciaram imediatamente o desaparecimento do garoto para o público. Porém, às quatro horas da tarde, sem nenhum sinal do garoto, o desaparecimento foi reportado à polícia. Eles levaram o garoto para uma área conhecida como Walton, isso em Liverpool, onde o pessoal foi torturado e espancado com barra de ferro e pedras. Eles bateram na criança até a morte. Seu corpo foi abandonado em um trilho de trem para que sua morte fosse confundida com um acidente. Mais tarde, o corpo foi partido por um trem que ali passava. Quando as autoridades foram informadas sobre o desaparecimento, eles pensavam, então, estar lidando com um sequestro envolvendo criminosos adultos, porque nunca passou, na sua mente, né, uma criança estar envolvida com tal situação. Mais imagens do circuito interno de câmeras revelaram a verdade chocante. Ele havia sido sequestrado por duas crianças de 10 anos de idade. Poucos dias depois, o corpo de James foi encontrado pelos policiais, na ferrovia, aonde foi abandonado. Como já havia dito, né, pessoal, ele havia sido partido ao meio por um trem. A partir daí, a polícia começou a investigar este crime assustador e totalmente fora dos padrões. Denise, seu marido, mal conseguia se aguentar de tanto desespero. Não demorou para que os policiais chegassem na casa dos dois garotos. Quando começaram a investigação, acharam vestígios nos sapatos dos garotos. Robert Thompson e John Venables foram presos em 18 de fevereiro de 1993, pouco menos de uma semana após o assassinato. Thompson chegou, pessoal, a tentar negar o crime, mas não demorou para que Venables confessasse. Ele disse à polícia que tinha matado a criança e pediu perdão para a mãe. O detetive disse que viu o mal nos olhos dos garotos. Disse que eles eram uma combinação perfeita de aberração da natureza, pois eles saíram naquele dia para matar. A linha de investigação passou a tratar Thompson como líder do crime, principalmente por conta do seu comportamento frio e imperturbável. Já Venables, por outro lado, se demonstrou ser mais emotivo. Em 24 de novembro de 1993, Robert e John foram considerados culpados pelo sequestro e assassinato de James. Bem merecido. Com certeza tem que pagar. Tornando eles os mais jovens assassinos condenados da história moderna do Reino Unido. Eles foram enviados para reclusão, até que suas penas fossem revista, ao completar 18 anos de idade. No caso, ficarem de maior para poder receber sua sentença. Que coisa, né pessoal? Quanta maldade vinda de duas crianças. Por isso eu digo, todo cuidado é pouco. E é isso aí, fanáticos. Pessoal, se gostaram do vídeo, já sabe, deixa aquele like e se inscreva para estar nos acompanhando. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para nos ajudar. E claro, deixar nos comentários o que vocês acharam dessa história. Porque sua opinião sempre será bem-vinda. Fique com Deus e até a próxima.